e fala pessoal se do projeto por aqui tudo bem com vocês hoje eu trouxe aí pessoal mais um amplificador legal para você que tá iniciando a eletrônica simples fácil tá com 2n3055 o transito 2n3055 tá bom muito simples de fazer vou dar um zoom ali mostrar para você aí basicamente o que a gente tem lá no amplificador tá aí depois eu vou eu vou dar uma ligadinha nele e vou mostrar o esquema para você temos aqui ó o nosso 2n3055 nosso nosso registro de 1k capacitor de 470 microfarades tô usando aqui pessoal aqui dois registros de um r em paralelo tá bom é aqui embaixo eu tô usando um capacitor eletrolítico de 1500 microfarades por 16 volts tá e aqui aqui eu não tô usando o pluguezinho p2 nesse modelinho que tá aqui na bancada eu coloquei é como a garrinha jacaré eu coloquei araminhos estão aqui ó onde tá aqui onde tá o vermelho é o positivo do p2 e aqui aqui ó onde tá o verde é o negativo tá bom p2 está aqui a entrada de áudio tá aqui a entrada de energia aqui ó tá vendo só e aqui pessoal tô usando um registro de 20 watts 4 é tá bom aqui ó tá ok alto valentinho de 8 ohm tá você colocar um de 4 ele fica melhor ainda tá bom esse modelinho aqui se você quiser modificar ele você pega esse modelo e modifica ele não da maneira que você quiser tá bom vamos lá então vou ligar ele para você ver se dá uma ligada aqui vamos ligar ali ó tô ligando o radinho vai lá já começou a fazer a leitura e agora vou ligar fonte fonte ligada e agora aqui ó negativo onde tá o resistor lá positivo aqui onde tá aí tá ó faz um barulhinho só e não tem corrente no alto-falante pessoal deixa eu tirar lá vou tirar lá vou tirar e colocar tá ó só não dá nada voltar aí agora vamos aumentar o volume lá baixa o volume vou aumentar isso aqui vamos medir a tensão ali pra vocês verem que não temos tensão ali no nosso e não temos tensão no nosso alto-falante tá bom vou dar uma medida aqui para vocês verem tá eu ver aqui colocar aqui nessa vamos começar com essa escala aqui ó ó então colocando na escala de 2,2 volts tensão é tensão é tensão de cv tá então a gente vai fazer o seguinte vamos colocar lá ó lá lá na e na saída do falante vamos ver aqui vai dar o contrário vamos ver aqui ó que é o negativo ó negativo tá colocado agora o positivo positivo lá ó lá vou aumentar o volume baixinho volume não tem não temos corrente aumentando o volume baixando o volume beleza e agora vamos ver a outra corrente vamos mudar o multímetro para escala de ac tá ac 10 vamos colocar na medida de 10 tá dando para ver aí se vocês vão conseguir verem aí aí né medida de 10 na tudo a cv tá bom vamos ver aqui pegar a ponteira e provavelmente com certeza vai se a gente vai precisar inverter agora positivo pra cá e negativo pra lá ó e temos nada né não sei conseguir colocar aqui aí agora vamos colocar lá nada vamos aumentar lá Abaixamos, não temos corrente também. Nem a corrente DCV e nem a corrente AC. Nem a alternada e nem a contínua. Temos só o impulso realmente do som. Não temos nada. Quando aumenta, temos o impulso do som. Beleza? Vamos voltar aqui agora. Vou colocar lá. Beleza? Vamos ver o esqueminha? Vamos lá, vamos ver o esqueminha. Está aqui o esqueminha. O esqueminha está bem simplificado. Não está como está ali. Aqui eu coloquei completo. Coloquei com o P2. Aqui, temos aí. Vocês vão conseguir ver direitinho. Vou achar uma posição que vocês consigam ver. Acho que assim está dando para ver. Vamos lá. Está aqui o nosso resistor. O nosso resistor de 4R 20 watts. Aqui o nosso transistor, amplificador 2N3055. O nosso resistor em paralelo. Está vendo aqui? De 1R. Aqui o capacitor de 1500 microfarads por 16 volts. Aqui o resistor pessoal de 1K. Está vendo só? O nosso capacitor de 470 microfarads. Está aqui. Está vendo só? O capacitor de 470 microfarads. Por 25 volts o nosso P2. E a nossa alimentação aqui. 12 volts. Está ok? E o nosso falante. Está ok? É só pausar aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Só pausar aí. Correr para o abraço. Montar esse somzinho legal. Está? Não ficar do seu agrado. Você pode fazer modificações aí. Beleza, pessoal? Quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aí no canal. Colocando o seu comentário. Muito obrigado a todos. E até mais com novas dicas ou projetos para vocês. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.